olá amores do youtube tudo bem olha a gente aqui de volta com mais uma receitinha incrível para vocês hoje eu vou ensinar vocês a dobrar a quantidade de margarina para vocês que trabalham com bolos e tortas essa receita de economia é incrível eu vi essa receitinha no canal diário de família e depois também eu vi no canal culinária em casa eu achei o máximo essa receita um grande beijo para o canal culinária em casa um grande beijo para o canal diário de família que ensinou essa receitinha maravilhosa e eu como trabalho com bolo achei o máximo e hoje eu tô aqui gravando para vocês o link desses dois canais que ensinou essa receita vão estar aqui na descrição desse vídeo para vocês entrar lá se inscrever e conferir essa receitinha maravilhosa para essa receitinha eu vou utilizar 500 gramas de margarina eu estou utilizando margarina com sal e a mesma quantidade de leite no mesmo potinho que você tirar sua margarina você mede 500 ml de leite e eu não quero fazer 500 ml eu posso utilizar o potinho de 250 gramas pode sim tá bom o importante é você sempre respeitar a mesma medida colocando o leite tá bom então entendeu direitinho se utilizar 500 gramas de margarina eu vou utilizar 250 gramas de margarina eu vou utilizar 250 ml de leite tá bom se você for utilizar essa margarina para comer com pães torradas bolachas você acrescenta uma colher de café de sal na hora que estiver batendo eu vou utilizar essa margarina para fazer bolos e tortas então eu não vou colocar sal tá bom então eu vou arrumar tudo aqui para gente começar essa receitinha e já já eu volto aqui na tigela da batedeira nós vamos colocar toda a margarina aqui eu tenho 500 gramas de margarina e ela vai dobrar de volume vai chegar quase um quilo de margarina tá bom olha que bacana para vocês que trabalham com bolos de tortas aí maravilhosa essa receita muito bacana mesmo eu achei bem válido porque é uma super dica de economia na verdade tem lugar que a margarina tá barata tem lugar que não está e você fazendo isso em casa vai te ajudar bastante na economia aí então aqui a gente vai colocar o leite que é a mesma quantidade e nós vamos bater no canal diário de família ela bateu no liquidificador e ficou perfeito no canal culinário em casa ela bateu na batedeira eu também hoje vou utilizar a batedeira simples para bater eu acredito que mais ou menos uns de 8 a 10 minutinhos batendo aqui eu vou colocar na velocidade 2 da minha batedeira tá bom para a gente começar a bater eu só vou colocar um paninho em volta porque realmente espirra porque o leite ele é líquido não é verdade então aqui ó em volta eu vou pôr um paninho para não espirrar senão vai sujar toda a minha bancada e eu vou começar a bater vou colocar assim para o batedor não pegar nesse paninho e vou começar a bater vou bater inicialmente na velocidade de 2 por mais ou menos 5 ou 6 minutinhos para ver a consistência então vamos lá ó eu parei um pouquinho a batedeira eu vou tirar um pano eu vou deixar espirrar para vocês verem que espirra mesmo mas vocês vão ver a transformação disso aqui então vamos lá olha só já deu ponto já dobrou de volume olha isso olha a consistência que fica gente o sabor ele fica suave ele fica exatamente o sabor de margarina que você tiver usando usa uma margarina de boa qualidade que vai dar um resultado perfeito para você olha isso eu disse que ia ficar mais ou menos batendo uns 10 minutinhos não chegou a isso tá bom chegou a quatro minutos e meio já ganhou essa consistência aqui perfeita de manteiga já dobrou de volume agora eu vou separar tudo aqui para colocar nos potes e já já eu volto maravilhosa essa dica para vocês em aqui eu tenho pote que eu utilizei que tava margarina que eu utilizei para transformar em dois potes então eu vou retornar essa margarina aqui vamos lá olha a consistência que incrível que fica eu não acrescentei sal a quantidade de sal fica perfeita tá bom olha só que já foi um pote um pote e aqui eu vou colocar o restante é o mesmo tamanho tá vendo de pote olha só para vocês que trabalham com bolos e tortas aí eu vou estar utilizando essa margarina aqui para estar fazendo bolo aqui no canal bolo e torta então fique ligadinho nas próximas receitas aí eu achei muito bacana isso aqui porque hoje em dia se a gente conseguir economizar dois três reais no custo de cada receita já é um valor bem bacana para o nosso produto final que é o bolo de pote bolo de festa tortinhas olha só dois potes olha isso eu experimentei aqui gente ó o sabor se você usar uma margarina de boa qualidade fica suave fica bem levinho porque você bateu além de te render dois potão de meio quilo aqui com um pote de meio quilo eu fiz dois então achei muito bacana isso aqui e a gente pode estar usando isso aqui em bolo de pote bolo de festa tortas que vão é uma margarina qualquer receitinha que você tiver que usar margarina você pode até fazer essa margarina temperada como eu já tenho a receita aqui no canal eu vou estar deixando na descrição para vocês o link dessa manteiga temperada mas você também pode fazer com a margarina até a lu comentou do canal culinária em casa que tem muita gente que não gosta de margarina mas hoje em dia para usar só a manteiga está muito difícil porque a manteiga está realmente muito cara então quem trabalha com bolo de pote dá preferência para usar margarina e aqui é uma sugestão super bacana para vocês tá bom então eu vou arrumar tudo aqui já já eu volto para a gente finalizar esse vídeo que foi incrível olha só a nossa receitinha de como dobrar a margarina finalizada com apenas um potinho de 500 gramas nós fizemos dois potes então tem um total de um quilo de margarina mas como diz a Sil do canal diário de família se você baniu a margarina da seu cardápio essa não é uma receitinha para você tá bom essa é uma receitinha para quem não tem condições de colocar manteiga no cardápio gosta de usar margarina e gosta também de uma economia para estar fazendo bolos de pote bolos de festa tortas essa é uma receitinha bem econômica que vai ajudar bastante eu quero agradecer o canal diário de família e quero também agradecer o canal culinária em casa que gravou essa receitinha para a gente estar fazendo aqui eu vou deixar na descrição o link dos dois canais para vocês estarem dando uma olhadinha no vídeo se possível se inscreva se inscreva no canal e compartilhe a receitinha aí para ajudar várias amigas que trabalham com bolo de pote utilizando a margarina tá bom então essa é só meus amores foi a receitinha de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se gostou dá aquele joinha para ajudar na divulgação do canal não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais que está na descrição do vídeo um grande beijo para vocês fiquem com Deus e até a próxima receita receita